Olá, este é o CNN Money, o podcast que te ajuda a tomar as melhores decisões. Hoje é segunda-feira, 10 de janeiro. Eu sou Thaís Herédia, vamos juntos pelas principais informações da economia no Brasil e no mundo. Turma, segunda-feira, dia 9, não tivemos episódio do Money porque fizemos uma cobertura especial aqui na CNN Brasil em função dos ataques, dos atos criminosos que aconteceram em Brasília no domingo. O Brasil virou destaque do mundo inteiro por conta disso. Realmente é assustador o que aconteceu. Claro que hoje nós vamos olhar para a reação do mercado financeiro, que está na agenda para a economia, sempre com o foco da leitura econômica do que aconteceu aqui e a ressaca, né, a partir do dia seguinte desse trauma, que podemos já chamar assim de trauma, da história política brasileira, da história cívica brasileira, da sociedade brasileira, o que esperar a partir de agora. Pois bem, a reação do mercado financeiro a esses atos criminosos foi de apenas uma suave correção de preços. Então, aquele assombro com a destruição do patrimônio público acabou sendo superado por uma demonstração cabal, irrefutável, inquestionável da união dos três poderes, todos vítimas daquele vandalismo ignóbio, né, e terrorista que aconteceu na capital federal. Para completar esse quadro, os governadores vieram para fechar esse elo institucional contra a barbárie e a favor da democracia. Vocês devem ter acompanhado essa imagem marcante da caminhada, depois da reunião que fizeram no Palácio do Planalto, ainda bastante destruído, né, mas ainda assim, inclusive a decisão de comparecer ao Palácio do Planalto também tem uma simbologia forte. Aquela imagem, portanto, de depois da reunião, todos saindo juntos, atravessando a Praça dos Três Poderes até o Supremo Tribunal Federal, enquanto que contou, inclusive, com ministros do STF, com a presidente do STF, a Rosa Weber. Então, essa imagem, ela, é claro que ela não apaga o cenário de destruição, de depredação, mas ela surge como um anteparo relevante. Então, tá bom. Então, e a partir de agora, qual é o risco? Se o mercado não viu risco, conseguiu conter ali, enxergando a força da institucionalidade, da união dos poderes, qual é o risco? Então, o risco apontado aqui por vários especialistas e analistas é de, a partir de agora, primeiro, será que o governo vai ter algum constrangimento em aprovar medida impopular porque elas são necessárias, né? Quando a gente fala de ajuste fiscal, nós estamos falando de medida impopular. e elas podem ser impopulares pra quem? Pra grupos de interesse, pra sociedade em geral. Ainda assim, são uma resistência política. Então, o primeiro risco é esse. O governo vai ter constrangimento em aprovar a medida impopular ou a temeridade de achar que não precisa delas. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é dizer, gente, peraí, se a gente levar pra frente medida impopular, nós vamos acionar uma reação da sociedade. Isso é uma coisa. A outra coisa é dizer, não, olha só, não precisamos adotar medidas impopulares, tá tudo certo, vamos seguir do jeito que tá. Então, são dois cenários que compõem esse risco. O outro cenário, a outra dúvida que pare é a seguinte, é sobre o foco da gestão no médio prazo. O curto prazo tá sendo gerido. E no médio prazo, nós vamos ter um governo de gestão de crises políticas, que serão sucessivas, ou um governo de gestão do país, que era o que parecia até domingo. Inclusive porque houve uma posse tranquila, né? Agora, tá muito claro, falha na inteligência, na reação policial e tudo mais. Isso tudo vai ser investigado, não faz parte do nosso escopo aqui. Mas, de qualquer forma, o risco que tava sendo medido era sobre conteúdo, né? Sobre conteúdo e forma da gestão da política econômica do país. Então, temos uma expectativa de a manutenção da agenda de anúncios de medidas econômicas. Isso foi confirmado ontem por integrantes do Ministério da Fazenda, pra CNN, e há dois pontos aí que devem aparecer. Primeiro deles, uma revisão da expectativa para as receitas federais, né? De arrecadação federal. Esse é um ponto importante que vem sendo repetido pelo ministro Fernando Haddad, porque ele acredita que se as receitas estiverem subestimadas, ou seja, se o governo for receber muito mais do que hoje tá no cenário, a conjuntura das contas públicas e a leitura das contas públicas pode aliviar um bocadinho. Então, existe a expectativa para o anúncio dessa revisão. E o segundo é como lidar com o aumento real do salário mínimo, porque nas contas de hoje não tá fechando, tá faltando dinheiro. Então, como é que o governo vai acomodar esse gasto? Então, tem assim, primeiro tem uma revisão de receita bacana, vai ser a mais, ok, isso legal. E o segundo é sobre o salário mínimo. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui com vocês é uma leitura, uma análise feita hoje no Money, pelo Gabriel de Barros, economista-chefe da Rio Asset, em que ele fala dessa gestão de mais curto prazo, né? E ele tem uma preocupação aqui e ele ajuda a gente a entender essa preocupação desse risco de lidar com a questão fiscal apenas contando com mais receita e não endereçando o corte de despesas, que é inescapável na visão dele. Então, começamos ouvindo o Gabriel sobre essa leitura da gestão de Fernando Haddad e a gestão da política econômica no curto e médio prazo. O plano fiscal bem desenhado pode, sim, ser o gatilho para essa redução da curva de juros em vencimentos mais longos. E aí, por isso que a composição é muito importante. Não adianta só anunciar a medida pelo lado da arrecadação, pelo lado da receita. O corte de gasto, que é o ajuste mais estrutural das contas, precisa estar presente. Infelizmente, até agora, a gente não tem visto essa disposição de cortar gasto e a gente sabe que tem muito espaço para corte de gasto. Isso, sim, poderia derrubar essa curva de juros e ajudar o Tesouro a rolar essa dívida com um custo bastante mais baixo. A gente já mostrou em alguns momentos, inclusive aqui no CNN Money, que tem mais de 700 bi de medidas pelo lado da despesa que poderiam ser adotadas pelo governo. Tem a própria reforma administrativa, que é um tema que vem sendo debatido há bastante tempo. Tem a própria fusão de políticas sociais também, que é um tema que praticamente virou consenso no Brasil, porque a gente tem várias políticas sociais desarticuladas, elas não conversam umas com as outras. Tem um ganho de você fazer uma fusão enorme, parecendo até com o que o Lula fez no primeiro mandato dele, quando ele fundiu o programa do Fernando Henrique. Na verdade, precisaria fazer algo semelhante agora. Tem muita oportunidade, muito potencial de economia fiscal nessas duas medidas. E também tem uma boa salarial, que o Banco Mundial já mostrou para a gente desde 2017, que é uma política social cara, ineficiente, ela não contribui para reduzir a desigualdade e custa mais de 20 bi por ano. A gente conseguiria fazer um uso mais eficiente, mais inteligente desse recurso. Então, assim, tem várias medidas hoje disponíveis para o governo conseguir reduzir despesas. Eu acho que esse sim seria o driver para reduzir essa curva de juros, que, como você falou, em vencimentos mais longos, é justamente essa pior percepção de risco fiscal que mantém esses juros muito altos. Falando especificamente da acomodação do gasto com o salário mínimo, o Gabriel faz uma analogia, gente, que eu achei muito interessante. Vocês que acompanham o Money sabem que a gente fala muito aqui, falou muito aqui do teto de gastos, que, aliás, continua valendo. Eu gosto sempre de lembrar, continua escritinho lá na Constituição, enquanto não mudar ele que está valendo. Mesmo com a PEC da transição, tem ali um limite imposto. Agora, o Gabriel nos lembra que, mesmo com a PEC, até por causa da PEC da transição, é que pode haver ali um espaço, talvez o ideal seria adiar o início de entrada em vigor do salário mínimo, em vez de ser já a partir de janeiro, adiar para alguns meses à frente. Isso pode aliviar a conta e acabar encontrando um espaço de acomodação. Vamos ouvir o Gabriel. Como a PEC da transição aumentou o pé direito do teto de gastos em quase 170 bilhões, isso dá uma certa comodidade para o governo acomodar, dado que ele agora tem 170 bilhões à disposição que ele não tinha antes. Então, eles certamente vão acomodar uma parte desse aumento do salário mínimo, nesse aumento do pé direito do teto de gastos que foi feito. O problema mesmo é a partir de 24, que essas medidas estruturais que a gente está falando vão precisar ser anunciadas, vão precisar dar resultados para que o teto, para que a regra de gastos seja cumprida não só em 23, mas também em 24. Para 23, no curto prazo, esse aumento do pé direito que foi feito com a PEC da transição garante um certo conforto para eles acomodarem essa fatura. Bom, temos a visão do Gabriel de Barros, da Rio Asset, e eu quero dividir aqui com vocês um relatório que circulou demais no mercado nessa segunda-feira, que foi a análise do JP Morgan sobre o que aconteceu no Brasil. Vários relatórios circularam, mas o do JP circulou bastante. E esse é o destaque que eu quero trazer. Primeira coisa, eles disseram o seguinte, os analistas do JP disseram o seguinte, olha, os ataques fortalecem Lula politicamente. Logo em seguida já vem a ressalva. Pelo medo, pelo receio de isso aumentar uma radicalização à esquerda, segundo os analistas do Banco. Então, eles veem, por exemplo, um risco num efeito cascata com os protestos espalhados pelo país. Ainda não aconteceu, isso está contido. A união dos governadores em torno dos três poderes federais pode evitar isso de alguma forma, o controle sobre a atuação das polícias e tudo mais. Mas esse é o cenário ali de riscos descritos pelo JP Morgan. E o mais interessante que eu quero destacar aqui é a agenda macroeconômica, macro e micro, na verdade, que o país tem pela frente, que o banco está dizendo, hello, não perde isso do foco, porque isso vai continuar fazendo preço no mercado. Então, número um, para já, substituição de dois diretores do Banco Central, entre eles o Bruno Serra, um diretor importantíssimo na decisão da taxa de juros. O mandato deles expira em 28 de fevereiro. Portanto, estamos já no dia 10 de janeiro, tem todo um processo de escolha, tem que passar pelo Senado, o Senado vai se renovar a partir de 1º de fevereiro. Então, tem toda uma articulação política e técnica de encontrar os nomes que vão compor o Comitê de Política Monetária. Então, essa é uma agenda de ontem. Segunda agenda, qual vai ser o novo plano econômico? Que vai ser apresentado pelo Fernando Haddad e como é que isso vai, qual é o roteiro esperado para a implementação desse plano econômico. Não é só dizer, olha que lindo que a gente criou. É dizer, olha, até data tal a gente vai fazer isso, até data tal a gente vai fazer aquilo. E terceiro, terceiro ponto da agenda do JP, a reforma tributária. Isso vem sendo tratado como prioridade do governo. Essa disposição de manter a agenda valendo, a agenda do país valendo, apesar dos atos criminosos de domingo, são um bom sinal. E olhando para o que aconteceu no mercado, para a gente fechar esse capítulo, a bolsa acabou subindo, teve volatilidade, mas o espectro de alta e baixa foi curto. E o dólar acabou sendo o termômetro, porque os gringos que estavam tendo uma visão mais otimista sobre o Brasil se assustaram mais, saíram das posições e, portanto, o dólar que caiu lá fora subiu aqui. Vamos ver nessa terça-feira como vai ser, mas de qualquer forma pode ter sido uma atitude pontual, um fluxo pontual ali, de uma leitura de primeiro momento, mas de qualquer forma a gente vai acompanhar. Agora, o que ajuda o estrangeiro, ou atrapalha, dependendo do ponto de vista, a formar decisões sobre o Brasil, a cobertura da imprensa internacional? E o que nós vimos entre domingo e segunda-feira foi uma coisa praticamente inédita no mundo, do que é, ao mesmo tempo, o Brasil ser manchete dos principais jornais, especialmente Europa, até da África, mas Europa e Américas em geral. O Brasil virou manchete. Não é que ele tinha destaque, não. O Brasil virou manchete. E ele promoveu, ele provocou a publicação de editoriais de grandes jornais, e esses, sim, relevantes, e que são considerados por investidores e empresários do mundo inteiro. Estou falando do Financial Times e do Wall Street Journal. Então, abre as portas, minha gente, porque hoje tem a participação de Américo Martins, nosso analista sênior em Londres, que fala sobre a posição dos jornais e da interpretação que eles deram ao que está acontecendo no Brasil e como é que isso influencia a cabeça de quem vê o Brasil lá de fora. Vamos ouvir. Eu queria destacar não só o Financial Times, mas também o Wall Street Journal. Os dois fizeram editoriais sobre os atos criminosos que aconteceram em Brasília no domingo. E eu queria lembrar que é muito significativo quando os dois principais jornais de economia e negócios do mundo fazem editoriais sobre os problemas brasileiros, porque a gente sabe que o Financial Times e o Wall Street Journal têm uma capacidade de influência muito grande com investidores, executivos e empresas que precisam decidir aonde e quando investir os seus recursos. Os dois jornais criticaram amplamente os atos criminosos de domingo e defenderam a democracia brasileira, mas eles tomaram rumos diferentes. O Financial Times, aqui de Londres, lembrou como a invasão dos prédios públicos mostra que o trabalho do presidente Lula e do seu governo vai ser muito mais difícil do que nos seus dois primeiros mandatos. O jornal também pediu que a Lula resista aos dogmas da esquerda e tente reunificar a nação, governando para a ampla maioria dos brasileiros. O Wall Street Journal me surpreendeu um pouco, porque ele, obviamente, criticou os atos, defendeu a democracia brasileira, mas ele disse que as autoridades brasileiras devem evitar o abuso da lei ou punir o debate legítimo. O jornal disse que vai ser um teste para sabermos se o Lula e o governo dele vão respeitar o direito à dissidência pacífica e à oposição. O que me surpreendeu aqui é que o que aconteceu no domingo não foi nada pacífico. Então, uma coisa é a oposição pacífica, obviamente, isso deve ser respeitado, qualquer democracia tem que ter isso de fato. E outra coisa é o que aconteceu no domingo em Brasília, que horrorizou o mundo inteiro. Thaís, com você. Minha gente, no Money de hoje, na televisão, nós apresentamos um gráfico para mostrar o que está acontecendo com a curva de juros. Na verdade, é mais um lembrete, nós já tratamos disso aqui no Money. É um lembrete de que continua muito alto o custo de financiamento da dívida pública e o custo do crédito no Brasil no longo prazo. O Felipe Sichel, do Banco Modal, ajudou a gente a compor esse gráfico que mostra esse deslocamento, ou seja, um deslocamento para cima. E a diferença das expectativas do mercado, e isso refletido nas taxas de juros futuras, dos papéis de janeiro de 2031, mostrando que, assim, a expectativa hoje para um juro de oito anos para frente é de uma taxa elevadíssima, acima de 12%, querendo encostar lá nos 13%. Isso é muito alto. Imagina o Brasil conviver com uma taxa de juros dessa magnitude durante esse tempo todo. Então, os juros futuros, por exemplo, caíram na segunda-feira, tiveram um alívio diante ali de uma reação mais moderada do mercado e de um mapeamento ali dos riscos e tal, de tudo isso que tratamos no episódio de hoje. Mas, de qualquer forma, fica ali o lembrete de que os juros continuam a expectativa e os juros, as taxas já formadas no mercado para papéis com vencimentos de até 2031, ou seja, oito anos para frente, seguem elevadíssimas. Então, assim, tem uma leitura de ganho de capital político do governo, tem uma preocupação sobre como esse capital político vai ser utilizado, como o capital institucional vai ser utilizado, como a Américo Martins trouxe aqui, qual vai ser a dinâmica entre aquilo que é a oposição saudável, que é o questionamento saudável sobre as decisões do governo federal e aquilo que é a radicalização, a violência, o crime que vimos em Brasília. Isso não pode acontecer mais, mas o debate saudável entre oposição e situação, isso tem que acontecer. Agora, qual vai ser o resultado disso? Então, está tudo aí, está tudo colocado na mesa do Manning, nesse café da manhã, será que você está ouvindo a gente mais tarde? Mas tudo bem, é sempre bom comer um pãozinho com manteiga, mesmo que seja fora de hora, e assim a gente termina o CNN Money de hoje com a expectativa para o resultado do IPCA de dezembro, portanto, de 2022. A partir desse resultado, que deve ter fechado ali por volta de 5,60, que é, inclusive, o cenário do Focus, a gente espera a publicação da carta aberta do Banco Central, uma exigência legal, uma exigência por lei, para o Banco Central se explicar por que ele descumpriu a meta de inflação pelo terceiro ano consecutivo. Já adianto, esse vai ser tema do Money de quarta-feira, que aqui não há risco de credibilidade do Banco Central, porque houve muito choque, uma sequência absurda de choques nesses últimos três anos. Mas, a partir de agora, a história é diferente. Nessa carta, o Banco Central tem que dizer não só o que aconteceu, mas o que ele vai fazer para garantir a convergência da inflação para a meta. Os cenários de hoje não mostram que essa convergência está garantida para 2023. Então, já assumido o compromisso para o tema do Money de amanhã. Até lá, se cuidem. Um beijo. Com apresentação, pauta e coordenação editorial de Thaís Herédia, este podcast é produzido pela CNN Brasil, com edição da Maremoto. Produção, Larissa Coelho e Tamara Nassif. Edição, sonorização, Felipe Gomes. Coordenação técnica, Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Você também pode ouvir o CNN Money no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas de áudio. Acesse cnnbrasil.com.br barra podcasts.